Olá parceiro, voltamos aqui com o vídeo das dicas Móbil Delvac e o tema de hoje é manutenção preventiva. Você está atento a isso? E estar com a manutenção do cargueiro em dia é uma prática que todo estradeiro, todo parceiro do trecho tem que adotar. E por isso hoje traremos aqui algumas dicas para aumentar a segurança do seu cargueiro. É isso mesmo, trucão. A manutenção é peça-chave para o trabalho de um bom motorista. E a primeira dica é focar na manutenção preventiva e não corretiva. A manutenção corretiva é aquela em que você troca depois que quebra. Mas além de ser mais perigosa, porque se um freio quebra em uma descida, por exemplo, o estrago pode ser grande, ela também é mais cara. Segundo o Instituto da Qualidade Automotiva, deixar para consertar depois que já quebrou pode custar em média 30% a mais. Muitos dos nossos colegas, eles não fazem a prevenção. Então a gente vê os acidentes que acontecem. Segundo o Ministério dos Transportes, 30% dos acidentes estão relacionados à falta de manutenção nos veículos. E de acordo com o pessoal do programa Caminhão 100%, o item que mais apresenta problemas é o freio. Por isso nós vamos focar nele. Escolher uma oficina de confiança para fazer sua manutenção preventiva é essencial. O mecânico deve verificar o desgaste das lonas ou pastilhas dos freios do cavalo e da carreta. E se for necessário, deve fazer a troca. É preciso ainda verificar o compressor de ar. Se ele estiver desgastado, pode enviar óleo junto com o ar comprimido para dentro do sistema e danificar as válvulas. Também é muito importante verificar a distribuição de freio entre carreta e cavalo. O desequilíbrio entre eles é a principal causa do famoso L, ou efeito canivete. Agora tudo isso é o que o mecânico deve fazer. Mas o próprio motorista também pode ter ações preventivas. Como fazer a sangria do reservatório de ar do caminhão pelo menos uma vez por semana para evitar o acúmulo de água. Isso, claro, se o seu caminhão não tiver esse dispositivo automático. Outra dica é usar o freio motor sempre que puder para poupar o freio convencional e aumentar a segurança. Por fim, monitore sempre a pressão do sistema de freios através do manômetro do painel. Anotou as dicas? Então lembre-se de manter distância do veículo da frente para que o sistema tenha tempo para frear o caminhão. Assista também aos outros vídeos de treinamento móvel do VAC e até a próxima! Tchau!